...as aflições, os anseios dos comercializadores, e temos certeza que, ouvindo pessoas de Portugal, da Colômbia, que já debateram esse tema, isso pode trazer muito valor a essa discussão. Então, novamente, agradecer aqui, em nome da Bracel, a presença de todos, e dizer aqui, Rui e Júlio, que temos uma enorme expectativa nessa reunião de hoje, para que a gente possa mapear com bastante clareza quais são os temas importantes e quais os caminhos que devemos seguir na questão da comercialização varejista. Era isso, muito obrigado aqui para iniciar os trabalhos. Ouviremos, na sequência, as palavras do senhor Júlio César Rezende Ferraz. Bom dia a todos. Os agradecimentos são mútuos, tanto à CCE pela presença, quanto aos colegas de Portugal e Colômbia, e principalmente à Bracel pela iniciativa dessa discussão. Quando a Bracel trouxe à agência a possibilidade de se fazer um evento como esse, o apoio foi imediato, a gente tem uma certa dificuldade em montar toda essa estrutura, mas fizemos o nosso máximo para que esse dia fosse possível, por entendermos que há grande razoabilidade em continuarmos discutindo as razões de não termos, hoje, o que esperávamos alguns anos atrás, com a modelagem de mercado que foi feita para a comercialização chamada varejista. E é interessante a gente poder ter observado aqui hoje a postura de Colômbia e Portugal relativo a esse tema, para que nos ajude todos nós a entendermos melhor qual é o problema que queremos resolver. Então, para qualquer problema que se apresenta, a parte fundamental de encontrar uma solução é entender claramente qual é esse problema. Então, eu imagino que hoje a gente tenha aqui a oportunidade de entender um pouco melhor, todos nós, qual é o problema, o que está levando à situação que temos hoje, e de pouca efetividade na regra como ela está posta. Como o doutor Rui já apresentou, nós temos toda a possibilidade de alteração na norma, mesmo que não seja pontual, se tivermos que fazer outra totalmente diferente, estamos abertos à discussão, o regulador não deve ter regras em granito, hoje nem em papel, a coisa está toda digital, mas é natural que você tenha, a partir de um determinado tempo de regular um assunto, continuar a discussão e identificar se aquele objetivo que havia sido previsto, foi alcançado ou não. Então, é muito importante essa discussão, ela permite, no mínimo, nos nivelarmos aqui em algumas questões, e, nesse dia específico, entendermos um pouco melhor como funciona a Colômbia e Portugal associado a esse tema, e a visão da Bracel CCE, além da própria explanação que a ANEL vai fazer sobre o assunto. Espero que todos tenham um dia proveitoso, todos nós, e que tenhamos aqui, ao fim do dia, uma melhor visão do que temos pela frente, e, a partir daí, atacarmos os problemas identificados. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, principalmente os que se deslocaram até aqui fora de Brasília. Senhores, agradecemos a participação dos senhores e convido a ocupar seus lugares no auditório para que possamos acompanhar as palestras. Apenas algumas informações. Teremos um espaço para perguntas ao final de cada duas apresentações, e teremos pessoas no auditório com o microfone. Quem quiser fazer as perguntas, por gentileza, posteriormente se manifeste. Convidamos para fazer a primeira apresentação o senhor Eduardo Teixeira. Graduado em Economia, possui mestrado em Política Econômica pela Universidade Nova de Lisboa, é chefe da Divisão de Mercados e Consumidores da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos de Portugal, atuando há 16 anos, em questões relacionadas a mercados, liberalização e concorrência, tanto para o mercado de energia elétrica, quanto para o de gás natural. Trabalhou ativamente na solução de problemas de design do mercado atacadista, incluindo a preparação e implementação do Regulation on Rosali Energy Market Integrity and Transparência. Senhoras e senhores, com vocês, o senhor Eduardo Teixeira. Antes de mais, bom dia. Eu gostaria de começar por agradecer o convite que nos foi dirigido para aqui estar, tanto à Bracel como à Anel. Tenho que vos pedir desculpa porque o português de Portugal é muito menos cantado, muito menos estimulante que o português do Brasil, e por isso peço a vossa compreensão. Também gostava de vos dizer que, embora falemos a mesma língua, eu tenho que vos dar nota de que há aqui alguns termos que não são exatamente iguais. Esta workshop sobre mercado varagista, varagista é um termo que em Portugal nós não usamos, se não para a apanha da azeitona. E, portanto, para não estar deslocado, quando eu me referir a mercado retalhista e mercado livre, estará, no fundo, a querer dizer mercado varagista. No Brasil também é muito mais simpático falar de demanda. Demanda é uma palavra mais bonita, mais redonda, mais... Em Portugal usamos uma coisa com mais vértice, com mais difícil, que é procura. Perdão, procura, exatamente. Portanto, se alguma vez me referir a questões de procura, entendam como demanda. Eu gostaria, antes de começar esta breve apresentação, para vos explanar a experiência portuguesa, por sublinhar aquilo que foi dito aqui, muito brevemente, na mesa, designadamente no que diz respeito ao desenho de regras. E, por parte do regulador brasileiro, ouvi uma coisa que me revejo 100%. É que um regulador que acha que as regras e as normas estão escritas na pedra, é um regulador que não entende o mercado onde está a atuar. E, portanto, saúdo, com particular ênfase, as palavras aqui expressas pela ANEL, que, de resto, são um bocadinho aquilo que é a nossa experiência regulatória em Portugal. Algum do sucesso que possamos ter tido em Portugal na regulação do mercado elétrico veio, certamente, do facto de se ter investido muito num registro de partilha com os agentes que estão no mercado, com os consumidores, com os interessados neste setor, e o entendimento claro de que os mercados são uma coisa muito dinâmica. O mais certo é eles estarem dois ou três passos à frente do regulador. E, se forem só dois ou três passos à frente do regulador, o regulador até já se pode dar por contente. Passando um bocadinho para a apresentação, eu iria, antes de mais, fazer um enquadramento breve daquilo que é a agência reguladora portuguesa e das competências que tem. Eu diria que, no ADN ou no DNA da ERS, há um aspecto que é central, que é a proteção dos consumidores. E os mercados desenham-se para os consumidores. Portanto, isto deve entender-se neste pressuposto. Mercados funcionais são aqueles que atendem às necessidades dos consumidores. Portanto, irão notar que, naquilo que são as atribuições e os objetivos estatutários do regulador português, está muito a proteção dos consumidores, o desenho de mercado enfocado nos consumidores. Há um outro aspecto que também é importante, que é o da liberalização dos setores. A ERS regula tanto o setor elétrico como o setor do gás natural. Em bom rigor, desde o final do ano passado, foi aprovada uma lei que nos irá fazer a extensão das competências regulatórias também ao mercado de combustíveis, mas ainda não está concretizado. Mas há um aspecto que é também parte do ADN das agências reguladoras europeias, e a ERS não poderia deixar de ser assim, que é o da implementação, da criação, do desenvolvimento de um mercado liberalizado. E liberalizado significa abrir partes da cadeia de valor àquilo que é a concorrência. E isso é também um aspecto que a ERS valoriza muito e que está inscrito nos seus objetivos estatutários. A melhor forma de o fazer é sempre com processos de consulta. Consulta pública, consulta alargada, consulta... de forma transparente, envolvendo os agentes que estão no mercado. Nós temos a decorrer uma consulta pública sobre a revisão de todo o quadro de regulamentação do setor elétrico. Em bom rigor, amanhã há a sessão pública, à qual não posso estar, para fazer a discussão da proposta de revisão de regulamentos que a ERS emitiu no final do mês de maio. Este processo é sempre um processo muito frutuoso, em que recebemos muitos comentários, muitos pontos de vista, alguns deles que nos surpreendem e que justificam uma reflexão mais aprofundada. Mas no final do dia, o resultado é sempre um resultado positivo, porque é um resultado participado. Esta transparência exemplifica, no fundo, quase aquilo que vos estive a dizer. Há um conjunto de vetores de atuação da própria entidade reguladora, que não vou perder muito tempo, que vão desde a produção de regulamentos, à sua fiscalização e à supervisão do funcionamento dos mercados, um enfoque grande no apoio que é dado aos consumidores, as questões de litigância e de conflito de consumo são muito importantes, e os reguladores aprendem muito com esse aspecto. E depois, do ponto de vista de atuação mais central, no âmbito da regulação económica, muito virado para a vertente de fixação de tarifas, e também de apoio ao governo naquilo que é a definição de política energética e de política de concorrente. Esta é a organização funcional da ERS, é provavelmente menos importante, mas o que gostaria de realçar aqui é a existência de um Conselho Tarifário e de um Conselho Consultivo, equiparados com o Conselho de Administração, e que são um fórum de discussão e de debate daquilo que são as regras e as alterações de regras que estão a ser apresentadas. Como vos tinha dito, nós estamos num processo de revisão das regras dos regulamentos do setor elétrico. Uma parte muito significativa das regras sobre o mercado retalhista, varejista, estão num conjunto de regulamentos que vai ser apreciado de forma muito extensa pelo Conselho Consultivo da ERS, da qual fazem parte as empresas, as distribuidoras, as associações de consumidores, representantes de outros organismos do Estado, dignadamente a autoridade da concorrência. E, portanto, daí vai chegar-nos um parecer, uma opinião sobre aquilo que se propõe. Posto isto, aqui há um problema de formatação, provavelmente de um lado para o outro, do Oceano Atlântico, algumas coisas que não ficam como deveriam, mas o essencial está aqui. O modelo de liberalização que é comum a toda a União Europeia, não é um aspecto específico de português, separa todas as atividades da cadeia de valor do setor elétrico. Aquilo que nós chamamos, no inglês, o unbundling de atividades. É óbvio que a atividade de comercialização, que num modelo tradicional de organização aparece muito integrado com a atividade de distribuição, neste modelo de liberalização aparece completamente destacado, completamente à parte. Portanto, socorrendo-me aqui de uma simplificação de linguagem, eu diria que o negócio FIUS fica todo ele aqui, o negócio de comercialização, e depois já vamos ver que há dois tipos de comercialização, fica todo ele aqui. Quer a comercialização, quer a geração, são atividades que estão abertas à concorrência. As atividades de transporte e operação do sistema e de distribuição são reguladas pelo regulador, que estabelece tarifas que são iguais para todos os operadores, em função dos parâmetros tarifários. Do ponto de vista de liberalização, e se calhar um aspecto importante daquilo que foi a aprendizagem que se fez em Portugal sobre a liberalização, há, na nossa perspectiva, toda a vantagem em que o processo seja faseado. E isto também foi assim em Portugal. A abertura de mercado, aqui é, no fundo, dar aos consumidores a possibilidade de escolherem o seu fornecedor, começou em Portugal em 1999, mas começou por um conjunto de clientes um bocadinho mais restrito. Aqueles que tinham consumos mais significativos, portanto, aqueles maiores clientes no mercado. E foi sucessivamente alargando esse direito de poderem escolher aos consumidores domésticos, que é esta faixa que aqui está, e que, no fundo, se concretizou a partir de 2006. A partir de 2006, setembro de 2006, todos os consumidores de eletricidade em Portugal podem escolher o seu comercializador de eletricidade. E aqui, sublinho, o podem. Uma coisa é o podem, outra é o devem. Aqui é a concessão de um direito. E os consumidores podem ou não exercer? Em todo caso, muitas das vezes, aparece a questão Bom, mas é feito o caminho para a liberalização, são definidos os objetivos para essa mesma liberalização. Há uma obrigação de exercer aquele direito que é concedido. E aqui a resposta é um bocadinho um sim e um não. É um não, no sentido em que, sendo um direito, e durante um determinado período, os consumidores podem exercê-lo, ou optar por se manter no registro contratual que têm. E é um sim, porque esta aproximação a um mercado totalmente liberalizado tem a definição subjacente de um período transitório. E um período transitório que, atualmente, está fixado até 2020, já esteve fixado em dezembro de 2017, e já tinha estado fixado em dezembro de 2015. E houve sucessivos aviamentos deste período transitório. E a questão que podem colocar, que é legítima, é porquê adiar-se esta meta. Bom, por duas razões. E duas razões de pragmatismo e de objetividade na forma como se olha para o mercado. Um consumidor que seja mudado à força não é um consumidor que muda para um registro de mercado. Muda de contrato, mas não necessariamente para um registro de mercado. não conseguiu apreender tudo aquilo que é o importante e o essencial para explorar as vantagens da comercialização e as vantagens da concorrência. E é fundamentalmente, se calhar, também um consumidor mais atreito à conflitualidade de consumo. Qualquer um de nós, isto é independentemente do sítio do globo onde nos situamos, se fizermos coisas forçadas, estamos mais contrariados, estamos mais predispostos a reclamar. E um consumidor que esteja na situação de ser obrigado a mudar estará também mais próximo da conflitualidade de consumo. Por outro lado, tem menos consciência das decisões que está a tomar. Portanto, estas questões, todas somadas, observando-se aquilo que era a migração de clientes para o mercado livre, levaram a que o Governo fosse sucessivamente adiando os períodos transitórios. O período que agora está a vigorar, 2020, foi anunciado como sendo verdadeiramente o último adiamento que se faz. Vamos ver se assim é. Eu diria que os números apontam nesse sentido. Temos já um número muito significativo de clientes que já estão no registro de mercado, fundamentalmente no segmento retalhista, porque convenhamos é aí que muitos dos problemas verdadeiramente difíceis de abordar se tratam ou se encontram. E portanto, estando já muitos nesta fase de mudança, a coisa pode efetivamente ser o último adiamento. Neste processo de migração para o mercado, é também importante que o próprio passo que é dado pelo consumidor seja transparente, que seja percebido como sendo simples. Alguém que para mudar de fornecedor tenha que fazer um contrato com o distribuidor para o negócio de fios, para pagar tarifas de rede. Fazer um contato com o fornecedor, tenha que fazer tudo isto em simultâneo, se calhar é capaz de não ser uma boa ideia e não uma boa abordagem de mercado. E portanto, há que colocar em cima da mesa uma discussão muito atenta naquilo que são os procedimentos de mudar de comercializador. Aquilo que o consumidor experimenta, a experiência que acaba por observar. E isso não significa que ele tenha que ser uma parte ativa nessa mudança. Mas tem que perceber que o processo é simples, que é relativamente fácil mudar de fornecedor de energia. Durante o pequeno almoço hoje, muito brevemente, falou-se do exemplo da telefonia móvel no Brasil, que é um exemplo de sucesso na mudança. Mudar de operadora, se for complicado, as pessoas não mudam. Se não perceberem o processo que está por trás. Na energia é mais coisa, menos coisa, exatamente o mesmo. Em Portugal, o modelo que se montou, o consumidor não tem verdadeiramente o interface com esta atividade de operação da mudança. Ele, na realidade, o que interage, ele escolhe um novo fornecedor, faz o seu processo de olhar para as ofertas, e já vamos ver que não é simples. Olhar para... Mais ofertas em mercado significa, para os consumidores, mais complexidade. E, portanto, esse já não é um processo simples. Mas, depois de fazer a sua escolha, ele, o que interage, é com aquele que escolheu para ser o novo fornecedor. E é esta gente que, depois, trata de tudo com a plataforma de mudança de comercializador. Esta plataforma, depois, há de dar as boas notícias ao novo comercializador, a data a partir do qual passa a fornecer o cliente, as más notícias àquele que perdeu um cliente, e dizer ao operador de rede, ao operador dos fios, para questões de logística, nas medidas, na leitura do contador, essa mesma data. Mas o objetivo essencial é que o processo seja simples. Eu dir-vos-ia que, em termos de duração média do processo de mudança de comercializador em Portugal, estamos com cerca de, na maioria dos casos, até cinco dias esta mudança é concretizada. Está em discussão uma alteração das diretivas europeias, que acabam por ser leis também, depois, em Portugal, que tem o objetivo de, até 2022, se fazer esta mudança em 24 horas. Portanto, de um dia para o outro. Quando se aborda o mercado varejista, mercado retalhista, é inevitável que surjam questões relacionadas com o que é um serviço público. A obrigatoriedade de prestar um serviço público. E de que forma é que esta entidade, que no fim do dia é sempre quem se relaciona mais diretamente com o consumidor, assume essas responsabilidades. As obrigações de serviço público são muitas, nem todas elas assentes na estrutura da comercialização. São a da segurança, da regularidade e da qualidade do fornecimento, que tipicamente estarão mais do lado do operador de sistema e do distribuidor, empresa distribuidora. Tem que ver, depois, com questões que são de... Aquilo que os ingleses chamam affordability. Poder, em termos de acesso a preços justos e transparentes, o consumidor participar no mercado. E, como vimos há pouco, há uma parte das tarifas que são publicadas pelo regulador. E, portanto, o regulador tem que incorporar essa preocupação quando fixa tarifas. E há uma parte do preço que é fixada pelo comercializador. E que aqui tem que, também, orientar-se por este tipo de questões. Para os comercializadores, uma das mensagens principais que a ERSE costuma passar é de que todo o investimento que façam em transparência na formação de preços, na fixação de relações contratuais, é verdadeiramente um investimento e não um custo. O custo acontece quando esta parte é negligenciada e, a seguir, há perdas de clientes. Quem não está satisfeito acaba por mudar. Ou há muitas reclamações e a gestão de um processo de reclamações é algo que é muito custoso. E, portanto, investir em transparência e em questões de relacionamento comercial é verdadeiramente um investimento e não um custo. Há também questões de serviço universal. E aqui, eu diria que começaria por fazer a distinção entre dois tipos de comercialização que existem no modelo português. Uma comercialização verdadeiramente em mercado, que é um agente totalmente exposto à concorrência, totalmente exposto aos riscos de mercado, e um agente que faz uma comercialização regulada, que nós chamamos de comercialização de último recurso. E que é uma entidade que visa assegurar, está regulado na lei, foi definido por lei, e visa assegurar aquilo que é uma obrigação de serviço público, que é o serviço universal. Todos os consumidores terem acesso à energia. E, portanto, concretizar esta obrigação, este princípio, num mercado liberalizado, entendeu-se por bem em Portugal que isso fosse feito através de um comercializador que tem especificamente essa função. Noutros países da União Europeia, o objetivo foi conseguido de outro modo. Por exemplo, em Espanha, ali ao lado, os comerciadores de último recurso podem ser entidades dentro da estrutura de comercialização livre. E, portanto, depois recebem uma remuneração regulada pelo desempenho dessa atividade. Em Portugal, criou-se uma figura específica para este efeito. Isto tem a ver também com questões de dimensão de mercado. Espanha, ao lado, cerca de 35 milhões de clientes, Portugal, 6 milhões de clientes do setor elétrico. E, portanto, as questões da dimensão de mercado são também relevantes para que uma estrutura ótima naquilo que são os custos que se afrontam e não seja apurada. E, portanto, isto que vos estive a dizer é um bocadinho o enquadramento da diferença entre comercialização de último recurso e a comercialização em regime de mercado. A dinâmica de mercado, depois, também tem aqui algumas questões que são interessantes de analisar e são interessantes de perspectivar num momento em que se olha para o futuro e se está a querer implementar um modelo aberto de mercado. Que é conceptualizar logo de início que nem tudo vai correr bem. Inevitavelmente, nem tudo vai correr bem. E um aspecto importante é prever aquelas situações em que vão, de certeza, ocorrer comercializadores que sabem fazer o seu negócio, percebem o suficiente para desempenhar bem o seu papel, mas, inevitavelmente, vão aparecer alguns que não sabem desempenhar bem o seu papel. E não sabendo desempenhar bem o seu papel, podem, no fim do dia, trazer um dano para o mercado. Porque a confiança, e a confiança dos consumidores, é verdadeiramente o ativo mais importante para os comercializadores. Um bom comercializador que está a atuar no mercado, que faz tudo direitinho, acaba também por ser prejudicado pela imagem pública da existência de alguém que está no mercado e que não faz as coisas tão direitinho como isso. E, portanto, trabalhar a confiança e trabalhar os aspectos de salvaguarda do sistema é extraordinariamente importante. Nós, em Portugal, tivemos, ao longo dos últimos dois anos, para a dimensão do mercado português, um crescimento muito significativo do número de comercializadores a atuar no mercado elétrico. No final de 2012, tínhamos cerca de 10 comercializadores, 5 deles de grande expressão, outros 5 mais pequenos. Atualmente, existem ao operar no mercado 25, com 5 em processo de entrada, sendo que o número dos que estão habilitados a poder desempenhar esta função é muito superior. Mas o que é facto é que, em final de abril, pela primeira vez, tivemos que, a agência reguladora teve que, pela primeira vez, executar aquilo que está previsto na legislação, que é tratar, no fundo, a falência de um comercializador. E o que é que acontece aos clientes deste comercializador? Felizmente, este era um comercializador de muito pequena expressão, em termos de número de clientes, e, portanto, o processo foi fácil de gerir. Mas o que, num quadro regulamentar, está estabelecido é que estes clientes deste comercializador passam para o comercializador de último recurso. E passam automaticamente. E passam a pagar a tarifa que está regulada. O preço que está definido na regulação. E se nós pensarmos porquê que os comercializadores, tipicamente, podem abrir falência, ou se tipicamente só podem abrir falência, por um número limitado de questões. Quando, no final do dia, o preço que cobram aos seus clientes é inferior ao preço que compram a energia, o negócio não vai durar muito tempo. E não durando muito tempo, acabam por ir para falência. Mas isso também significa que os clientes, se calhar, estavam a pagar um preço baixo pela energia. E, portanto, imaginem o que é para um cliente dizer-lhe que, bom, para garantir que continua com regularidade de fornecimento, vamos movê-lo do seu fornecedor para um outro fornecedor que aplique a uma tarifa. Que, por acaso, é 15% mais cara. Isto, sendo uma boa notícia, porque ficar sem energia elétrica é a pior das notícias, acreditamos nós na regulação, sendo uma boa notícia, do lado dos consumidores é muitas vezes percebido como uma má notícia. Pagar mais de 15% é uma barbaridade. E, portanto, este processo, parecendo que é fácil de implementar, é provavelmente uma das situações mais difíceis de concretizar. E, portanto, tudo isto deve ser tratado com mais prevenção do que com atuações postecipadas. E, portanto, encaramos sempre esta questão como sendo uma questão verdadeiramente de último recurso. E prevenir, como é que se previne? Previne-se com uma atuação muito forte do regulador na área da supervisão dos agentes que estão no mercado. Designadamente nas práticas comerciais que têm em mercado. Eu sei que, para uma plateia, eminentemente, de comercializadores, isto é um discurso que não é nada simpático. Portanto, eu imagino que do lado da plateia se esteja a pensar bom, ele é português. E, em cima disso, ainda vem com mais notícias para quem é comercializador. Mas entendam isto como aquilo que é o resultado de uma experiência verdadeiramente trabalhada, em comum com os agentes portugueses. Porque, eu diria que 90% dos comercializadores que atuam no mercado português já interiorizou isto, faz as coisas certinhas e tem a possibilidade de, inclusivamente, quando aborda outros mercados na internacionalização, a fazê-lo com bons resultados. Bons resultados porque estão bem preparados. Portanto, isto é, mais uma vez, investimento no futuro. Uma das coisas que também gostaria de vos trazer é aquilo que é o processo de faturação. No relacionamento comercial com os clientes há muitos aspectos. Como é que é feita a leitura, quem é que passa a leitura, como é que é feita a faturação, que prazo para pagar, o que é que acontece quando não se paga. Portanto, o que eu gostaria de vos passar de forma muito breve um conjunto de ideias sobre o processo de relacionamento comercial e enfocado particularmente nestas questões da faturação. Faturação, faturamento aos clientes. Há regras que estão definidas. Aqui, mesmo sendo um comercializador em regime de mercado, o conjunto de regras está previamente definido. É óbvio que há sempre uma tensão muito grande no desenho destas regras entre aquilo que é o desenho de ofertas inovadoras e regras que sejam regras, um espaço comum de regras que evite situações como a que descrevi há pouco de falências ou de mais práticas por parte dos comercializadores. E esta tensão é permanente. E há de ser sempre assim e sempre que se discutirem regras entre regras propostas pelo regulador e os respectivos comentários esta tensão vai sempre inevitavelmente estar lá e é até saudável que esteja. Um mercado onde isto não exista não é um mercado funcional. Eu não conheço nenhum mercado que não tenha problemas. E portanto se os mercados têm problemas e se não se fala deles não se está a resolver problema nenhum. Está a fugir-se dos problemas está a passar-se ao lado das questões. Isto é só uma questão de tempo até dar mau resultado. Portanto um mercado onde haja estas tensões onde elas se esplanem é um mercado mais funcional mais saudável que o mercado onde isto não se seja. E portanto havendo esta regulação dos meios de pagamento perdão da faturação e daquilo que são os meios de pagamento que estão a dispor dos clientes ela visa fundamentalmente reduzir o mais possível o conflito no consumo. O desejável é que as situações de não pagamento sejam o menor número possível e que evitem do lado dos comercializadores situações de perda comercial óbvia e há também aqui um interesse egoísta da parte da ERSE que tem que ver quanto mais conflitualidade a ERSE enquanto regulador é também uma entidade de recurso nas reclamações e portanto quanto mais reclamações houver inevitavelmente mais vezes nós vamos ser chamados a pronunciar-nos como entidade de recurso e portanto todos nós gostamos de ter trabalho mas trabalho também tem limites portanto aqui também gostamos de prevenir mais do que remediar portanto para vos dizer que há prazos de pagamento que estão definidos o que acontece pelo não pagamento da fatura também está definido e tipicamente o regime é um regime que prevê a interrupção dos clientes quando não haja pagamento das respectivas faturas de fornecimento e o que sucede é que mesmo esta interrupção não pode ser feita de qualquer forma portanto há um conjunto de regras há desde logo um pré-aviso que é dado ao cliente para para que a interrupção aconteça esse pré-aviso tem logo como principal propósito prever aquelas situações em que o cliente não pagou porque se distraiu e esqueceu a fatura e portanto permite saldar a dívida e permite também uma questão que é extraordinariamente importante que é tipicamente quando há recurso judicial deste tipo de situações nas situações em que não acontece a existência deste pré-aviso os comerciadores perdem direto na justiça e portanto a existência deste pré-aviso podendo parecer mais um encargo que está sobre os comercializadores é verdadeiramente algo que também previne outro tipo de situações designadamente mais à frente quando há recurso judicial destas por estas dívidas há regras que depois definem que a dívida pode ser uma dívida corrente ou pode ser uma dívida por exemplo gerada por um processo de acerto de faturação o contador esteve a contar mal a energia ou não houve leituras durante muito tempo portanto é preciso fazer um acerto neste tipo de situações há digamos um tratamento da dívida diferenciado permite-se o fracionamento na verdade por questões de acerto ele até é automático esse fracionamento é automático mas este fracionamento é também algo que ajuda a que os clientes cumpram com as suas obrigações a questão que depois podem colocar tem que ver com bom mas a dívida muitas das vezes surge porque há um tipo de clientes que não pode pagar a energia que consome e os regimes podem ser muitos pode haver várias formas de tratar este problema impondo o fornecimento mandatório sem custo em algumas situações mais extremas prevendo subsídios específicos numa orla de segurança social para o consumo de energia elétrica isto é por exemplo a abordagem muito seguida nos países do norte da Europa onde designadamente por questões de clima os invernos são muito rigorosos e portanto o acesso à energia tem aquela componente de aquecimento e portanto para as famílias mais pobres isto é uma questão quase de sobrevivência portanto é um aspecto social e isso é tratado na política social e depois há outras formas de tratar isto também dentro da própria política energética em Portugal a experiência que seguimos foi de internalizar isto na política energética estabelecendo uma tarifa social que visa permitir um preço mais baixo àqueles que são os consumidores energeticamente necessitados e que são ao mesmo tempo mais pobres ou economicamente mais vulneráveis e a pergunta que podem fazer é bom e isto é esta tarifa social é disponibilizada por todos os comercializadores na verdade é todos os comercializadores mesmo sendo comercializadores de mercado praticam a tarifa social porque a tarifa social foi desenhada em Portugal como sendo um desconto o modelo de liberalização se calhar deveria ter dito isto antes o modelo de liberalização com aquela separação de atividades entre o que é monopólios naturais e comercialização obriga a que verdadeiramente na factura de energia elétrica haja duas componentes aquilo que é componente do acesso às redes que é toda ela regulada e a parcela da energia a parcela da energia é comercializador a parcela de acesso é regulada visa pagar as atividades de distribuição de transporte e a operação do sistema a tarifa social é um desconto na parcela de acesso e portanto é neutro para o comercializador não tem um custo financeiro associado para o comercializador portanto todos os comercializadores em mercado podem e devem praticar a tarifa social e porquê que é assim para que não existisse neste modelo de liberalização uma tensão óbvia entre aquilo que é o segmento livre e o segmento regulado inevitavelmente em situações em que por força da conjuntura económica houvesse degradação das condições económicas e sociais estar-se aí a puxar mais clientes para o regulado e portanto a diminuir o conjunto de clientes com acesso ao mercado livre porque assim não fosse este esquema foi desenhado para garantir que todos podem praticar a tarifa social o ano passado houve uma alteração legislativa que no fundo veio fazer o que? veio mudar a forma como se atribuía até 2016 o cliente que estava nesta condição verificava um conjunto de requisitos devia solicitar a tarifa social a partir deste ano ela passou a ser automática com o cruzamento de informação entre os comercializadores a segurança social que é quem leva a cabo a política social e a autoridade tributária questões de imposto que é também um dos requisitos que está estabelecido estes mecanismos da experiência direta da ERS são muito eficazes na prevenção das questões de dívida para com os comercializadores o que é observável é que à medida que a penetração da tarifa social foi acontecendo a incidência de dívida foi reduzindo ligeiramente pode haver aqui questões conjunturais estou a falar de 5 anos 5 anos às vezes não é nada para se estabelecerem ideias muito fortes mas há esta associação portanto atuar-se neste nível é também uma forma de se prevenir a ocorrência não vai eliminar toda a dívida isso é certo mas ajuda a mitigar parte do problema bom chegado aqui diria que não há nenhum Eldorado em Portugal há uma experiência que nós temos vindo a percorrer e que nos permite dizer que continuamos com um conjunto de tensões e desafios pela frente tensões para o regulador tensões para os operadores que estão a atuar no mercado para os comercializadores para os agentes económicos há um aspecto que é absolutamente importante de mencionar que é a forma de se trabalhar a confiança dos consumidores deve ser uma preocupação permanente e um mercado que vai alargando escolha vai também trazendo aí algumas tensões os consumidores quando são confrontados com muita escolha vêem o seu processo de participação no mercado um bocadinho mais dificultado isto é sobretudo os consumidores residenciais os de mais pequena expressão por parte dos comercializadores às vezes há a tendência de criar ofertas de nicho muito específicas desenhar aquilo que os ingleses chamam demasiado tailor-made e isso aumenta a complexidade e a complexidade quando é percebida pelos consumidores gera alguma desconfiança e portanto é importante assegurar que há um gradualismo na forma como se aborda o mercado no envolvimento que se faz dos clientes dos consumidores ofertas muito específicas é bom que comecem por conjuntos e segmentos de clientes que estejam melhor preparados para as perceber porque inevitavelmente se não as assimilarem se não as perceberem vai daí resultar alguns problemas e portanto a complexidade é também outro dos enormes das questões tensões que são permanentes e que temos sempre pela pela frente é importante também trabalhar as questões do alinhamento de expectativas cumprir com aquilo que é prometido não é só na política é nos negócios também portanto quando isso não acontece normalmente há problemas a situação que vos referi há pouco do comercializador que foi dissolvido pela S e os clientes que foram transferidos é um bom exemplo disso prometer um preço sucessivamente baixo durante um ano ou dois anos quando não se pode cumprir com este preço geram desalinhamentos de expectativas algumas das reclamações que na sequência deste processo chegaram à ERS diziam prometeram-me um preço que vigorava por um ano e meio e ao fim de seis meses este este fornecimento é dissolvido e este contrato é dissolvido e agora vou pagar 15% de mais mais alto o alinhamento de expectativas é determinante para que o mercado funcione e funcione corretamente há aspectos e aqui diria que mais na lógica de desafios no mercado que são comuns a reguladores comercializadores e aos agentes aos mais agentes trabalhar as questões da sustentabilidade global um modelo de mercado que seja verdadeiramente funcional tem que ser sustentável no curto médio e no longo prazo e portanto tem que olhar para forma de se suprir e de se sustentar num prazo suficientemente alargado se não voltamos a estar num desalinhamento de expectativas numa perda de confiança dos consumidores e aqui é muito importante nestes modelos olhando a sustentabilidade evitar-se aquelas que são situações de freeriding freeriding no fundo de agentes que por curtos períodos beneficiam de um entorno de mercado que é favorável e depois abandonam aquilo que nós em Portugal costumamos chamar a estratégia do toque e foge abordam o mercado e depois sai do ponto de vista de supervisão somos muito adversos a este tipo de estratégias e portanto tendencialmente bloqueamos a entrada de agentes que percebemos que possam vir a ter este tipo de questões ou de estratégias e é fácil é relativamente fácil perceber comercializadores que se querem constituir e que têm um capital tão baixo tão baixo para constituir uma atividade que acaba por ser daquelas que estão no capital intensivo na definição de capital intensivo não são um bom indicador a conflitualidade de consumo quanto mais se trabalha em reduzir a conflitualidade de consumo e esta é também uma mensagem muito forte para os comercializadores melhor o mercado vai funcionar e mais eficiente é a estrutura de custos dos comercializadores e do setor como um todo gerir um sistema de reclamações custa muito dinheiro a ERS confronta-se muitas vezes com a queixa por parte dos comercializadores que as obrigações na gestão de reclamações são muito pesadas que obriga a ter sistemas informáticos que são pesados a ter uma atenção ao cliente que é muito continuada no tempo a melhor forma de prevenir a ocorrência destes custos é evitar o que está amontando o que acontece antes que é a origem do potencial da reclamação e depois a tal forma de gerir o equilíbrio sempre instável entre o que é inovação e o que é o desempenho de mercado muitas das vezes os senhores comercializadores aqui presentes perdoem-me mas há às vezes a tentação mostrar como inovação algo que não é verdadeiramente inovador e portanto é só uma especificação mais numa oferta comercial isso não é inovação e há ofertas que são verdadeiramente inovadoras mas isso é perfeitamente assimilável pelo comum dos consumidores quando se diz que é algo que é inovador e os consumidores não percebem como tal então isso aí não é inovação é outra coisa é branding é marketing é o que lhe quiserem chamar mas não é inovação gerir este equilíbrio não é fácil não é fácil para os comercializadores não é fácil de todo para os reguladores mas é algo que tem que se fazer para que o mercado seja funcional e dito isto não vos maço mais com não vos chateio mais com estas questões e mais uma vez peço-vos desculpa de o português de Portugal ser bem menos fresco e leve que o português do Brasil e muito obrigado pela vossa atenção na sequência teremos a segunda apresentação doutora Cecília Maia ela é PhD em economia internacional e finanças e mestre em economia e finanças internacionais pela Internacional Brunes School nos Estados Unidos é especialista em política da Universidade de Antioquia e instituições financeiras nos últimos seis anos atuou como gerente financeira e de administração do mercado na XMSA o operador do sistema interligado e administrador do mercado atacadista de energia da Colômbia é membro da junta diretiva da Derivex S.A. o mercado de derivativos de energia e da junta diretiva da Câmara de Risco Central de contraparte da Colômbia é professora na Universidade da Universidade E.A.F.T.I. no Departamento de Finanças Faculdade de Economia e Finanças onde atua como professora da disciplina de derivativos gestão de ricos riscos e opções reais também é autora de várias publicações em gestão financeira risco derivativos e opções reais de mercados financeiros S.A.S. e Srs. e Sra. Cecília Maia Aplausos Aplausos Bom, primeiro que tudo disculpas eu não falo português entendo um pouco vou fazer a apresentação em espanol vou falar despacio para que se entenda o mais possível muitas graças Reginaldo graças Braceu por a invitação e graças Anel por hospedarnos hoje aqui o que quero compartilhar é a experiência colombiana um mercado que se criou em 1995 vamos a cumprir 22 anos e obviamente em todo esse tempo há habido muitos aprendizagens de isso se trata basicamente falávamos agora o tema das dificuldades que enfrentamos estes mercados eléctricos são bastante parecidas em todos os mercados alguns mais 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 adelante outros em outro estados e o importante é aprender uns de os outros nosso rol em G-Sem é doble Hacemos o rol de CCE, da Câmara de Comercialização, ou, obviamente, manejando umas reglas e uns produtos diferentes. Somos o administrador do mercado e somos o operador do sistema interconectado, o que aqui faz ONS. Cumplimos esse doble rol. O sistema colombiano, e eu não vou ir com muito detalhe nos temas descriptivos, mas ajuda a explicar um pouco as dificuldades que enfrentam, ou os riscos que enfrentam os comercializadores em Colômbia, entender como é que é a nossa matriz energética e como são as condições de nosso mercado. Basicamente, o que vocês observam aqui é um mercado muito mais pequeno, de um tamanho, pois, do sistema muito mais pequeno que o brasileiro. Estamos chegando aos 17 megavatios de capacidade, e com umas inversões importantes financiadas a través de uma figura que temos para a expansão, que se chama o cargo por confiabilidade, que pode ser de algum interesse para vocês, se mais adelante querem profundizar. Basicamente, temos muita energia baseada em hidro, alrededor de dois tercios são de hidro, e o outro tercio, basicamente, é térmica. Em renováveis não convencionales apenas estamos em toda a discussão de como incorporá-las no mercado. Não temos muito viento, mas sim solar. Então, digamos, é algo que se vê interessante ao futuro próximo, mas não o temos ainda disponível. E dentro dos recursos hidráulicos, há energia embalsada, digamos assim, ao redor da mitad, e o outro é filo de água. Em térmica, basicamente, gas e carbono. Isso é com o que contamos. Agora, o que faz esta composição de a capacidade nossa, em que se traduzce quando falamos de generação? Então, nós vivemos dois mundos, e o digo para todas as instituições do sector elétrico colombiano, e é o mundo niño, quando chega o fenômeno do niño, e os períodos de paz e normalidade. Então, no caso nosso, o filho, digamos, vai em uma só direção, é muita sequia, muita. Então, os recursos hidráulicos entram a abastecer ao redor da mitad, quando normalmente são o 80% da geração. E o resto, nos, digamos, nos suplimos com recursos térmicos, que inclusive no filho anterior, esta parte naranja acá, são recursos de líquidos, que pouco havíamos tenido que recorrer a eles em Colombia, mas ante a inexistencia, naquele momento, da planta de regasificación, tivemos que echar manos dos líquidos. Então, as épocas de paz são muito boas, e estas épocas de paz, estamos falando de 20 dólares o megavatio, em bolsa hoje. comparado com uns 60 dólares, 70, do preço do megavatio em contratos, para que tenham uma ideia. Então, são uns retos de uns mudanços muito drásticos, e com um mudançado climático que nos presenta fenômenos do líquido cada vez mais frequentes. em quanto a agentes do mercado, temos ao redor de 200 agentes, e em comercialização, digamos, estes estão registrados, mas transando, ativos, temos 71 comercializadores, e distribuidores, que todos estão integrados com comercialização, são 31, ou seja, que em comercialização em total estaríamos falando de uns 100 agentes em total. Também temos distribuidos entre os que se han registrado 90 agentes, mentre que 180 se han retirado, e basicamente isso obedece a que os dueños de plantas que inicialmente se registraban no mercado han ido optando por que algum comercializador ou algum outro agente os represente. E está este fenômeno que se ha empezado a dar em Colombia e é o de os agentes, digamos, que vienen de os não regulados, são usuários livres que se han ido registrando como comercializadores. Em Colombia, todos os usuários livres ou não, têm que ir intermediados por um comercializador. Não podem participar directamente, não podem transar directamente na bolsa, não podem fazer contratos, tudo tem que ser através de comercializadores. Algunos usuários de grande tamanho han ido optando por eles mesmos romper esa cadena de uma maneira, digamos, sencilla que é registrarse como comercializador, porque os requisitos para registrarse como comercializador en Colombia não são mais que registrarse. Ou seja, solicitar a superintendencia permiso para ser uma entidade de serviços públicos, não se requere um capital mínimo para entrar, estão prohibidas as barreiras de entrada desde a lei. então, há muita liberdade para ser comercializador. Já para transar é outra coisa, obviamente, já para transar exigimos garantias, exige um certo nível de respaldo que pode ser em patrimônio ou em coberturas, mas deve haver um nível de respaldo em quanto aos níveis de transação. Mas é interessante a liberdade que se dá para participar e tudo isso para favorecer o tema de competência, maior competência no mercado, que é um dos principios da lei. Em quanto a valores transados, estamos falando de uns 6 bilhões de dólares, tampouco é dinheiro, a mí me dá pena falar de estas cifras acá em Brasil. Realmente, são muito pequenas comparadas com o tamanho do mercado de vocês. Bom, agora, específicamente, no mercado de energia minorista em Colombia, quais são os principios que rigen? E, vendo a apresentação de Eduardo, são bastante similares, eu acho que é o que buscam os reguladores em todos os mercados. Primeiro, é um mercado em competência. No caso do mercado colombiano, está em competência tanto para os usuários livres como para os usuários regulados. Então, os usuários podem mudar livremente, podem escolher regulados ou não regulados, podem escolher livremente su comercializador. É um mercado que busca eficiência e, através da tarifa, em particular, no tema do mercado de atenção de que os usuários regulados, buscam os melhores preços com a melhor qualidade possível. O outro princípio é neutralidade. para os usuários regulados, não se pode discriminar a um usuário regulado do outro usuário regulado. O que os atende, o comercializador que os atende, os tem que atender em igualdade de condições. No mercado livre é outra coisa. Obviamente, a um usuário livre pode ofrecer condições diferentes. Como vamos com o meu español? Sim? Bien? O outro tema é o prestador. Sempre deve haver um prestador de última instância. Isso vamos a hablarlo a ver até que ponto o temos logrado desenvolver. Em princípio é o distribuidor incoomente. Ou seja, cando há um comercializador que não pode prestar o serviço, pois o faz o distribuidor, o comercializador que está integrado a la rede, ou seja, que é o distribuidor incoomente. Isso plantea uns retos importantes que agora discutimos nese ponto. E finalmente, o princípio de solidariedade. Acá se utilizan subsidios cruzados, uns consumidores de uns estratos. Nós temos a economía estratificada, todo funciona a partir de en que estrato está ubicado para saber que beneficios tiene, então, os destratos menores são subsidiados por os destratos maiores e como isso não alcanza, porque depende do consumo dos destratos maiores, então, o governo também subsidia. Então, é um regime baseado na solidariedade. Agora, em quanto a tipos de comercializadores, pois temos os comercializadores que estão integrados com distribuição, com generação, comercializadores totalmente independentes, e dos que les falo agora, que não é uma figura diferente, os usuários não regulados que se registraram como comercializadores. Então, alguns estarão, tendrão plantas, estarão integrados com generação e outros serão independentes. em quanto a que faz um usuário livre ou um usuário regulado. Então, o usuário regulado é o que tem um consumo de energia inferior a 55 megavatios hora no mês ou, em termos de potência, inferior a 100 kWh. Se propôs baixar esses niveis e a ideia é gradualmente irlos levando a este punto, perdão, a 10 megavatios hora e a 19 kWh em potência. Esta proposta está desde 2009. Então, o que vocês têm planteado para 2023, que eu acho que é de muito interesse e é parte da discussão de hoje, é interessante, sin embargo, no caso nosso, porque está planteado desde 2009, este é o momento em que não temos podido levar lá. A razão é o tema da solidariedade, o tema dos subsídios. Então, realmente, se eu abaixo o número de usuários, o consumo de usuários, provavelmente os que vão deixar de ser consumidores regulados, perdão, consumidores regulados, são os hospedãos ou empresas medianas e pequenas de maior consumo, então, se quedan todos os muito pequenitos, e os muito pequenitos não são capazes de subsidiar a todos os que o necessitam. Então, quem entra a poner o dinheiro faltante, de Missy Money, como dizem os americanos, onde está? No governo. E o governo tem que buscar no presupuesto nacional de onde vai sacar esse dinheiro, o está buscando desde 2009 e não o encontrado. Então, esse é um tema importante, quando uno pensa em vou liberalizar o mercado, as contas têm que quadrar. Agora, os usuários não regulados ou livres são de consumos maiores, mas não é automático, é que eles optem, têm a opção, um usuário que tenha consumos maiores de convertir se em usuário livre. Por que a vezes não optam? Ou por que a vezes han optado e se han devuelto? Porque encuentran dificultades na contratación, este tema, digamos, se não são previsíveis em fazer contratos de largo plazo, se de pronto quando salen a contratar se encuentran con um niño, não vão encontrar contratos e é nesse momento em que se ven obrigados a devolverse como usuários regulados e se fazem o regulador diz se tem que quedar três anos como usuário regulado porque você não pode estar saindo e entrando porque não porque o distribuidor o comercializador que atende o mercado regulado precisa contratar se precisa saber como os vai atender a que precios os vai atender então se está entrando e saindo é imposible manejar ou gestionar então como resultado de isto todos os que poderiam ser usuários não regulados en colombia prefieren permanecer como usuários regulados e em consequência hoje quase o 70% de nosso mercado segue sendo regulado e não é um tema de tamanho do consumo bom hablemos um pouco do tema de competência então o fundamental é que no mercado minorista tanto para atender usuários livres como os que não deve haver competência é um de os principios então quando se introdujo a competência para o mercado minorista o que sucedeu é que todos os comercializadores obviamente se pelearon os melhores consumidores quais são os melhores consumidores pois de os consumos grandes que representam menos esforço para atender ou terem um costo de comercialização mais baixo terem um consumo mais alto então esses quedaram muito bem atendidos mas aqueles outros que não eram usuários tão atractivos quedaram em cabeça do distribuidor incumbente que faz sempre prestador de última instancia não foram para nenhum lado o problema é que isso genera um descuadro desbalance em os subsídios cruzados porque digamos os costos de atenção de seus usuários sendo menores e os consumos sendo maiores pois fazem que o que queda na base comercial do comercializador distribuidor seja uma base mais costosa de atender menos rentável e o mais importante o tema dos subsídios cruzados não há suficientes subsídios tem que esperar a que o governo de esses subsídios faltantes de Missy Money e o governo a vezes os gira a vezes não a vezes se demora é uma incertidumbre para o comercializador que é algo que sufre esse prestador de última instancia o comercializador distribuidor então que se pensado e se fecha de hecho está na fórmula como solução então primeiro poner um cargo fijo de comercialização ahorita vamos a falar que a tarifa que se reconoce ao comercializador tem um componente fijo e um componente variable pero esse cargo fijo de comercialização encarece o serviço a usuários pequenos que são em general mais subsidiados então o governo disse ao regulador póngalo na tarifa que vai haver um cargo fijo pero cuyo valor hoje é zero ou seja diga esse componente que se chama CF CF é igual a zero hoje até que eu tenha com que financiar esse dinheiro faltante então aí está pendiente de que cambie de valor de que seja um valor maior que zero que é importante para os comercializadores e outro tema é o da fórmula tarifaria onde se incluíram esas pérdidas comerciales e a cartera que não se recupera o impago que vamos a ver que tratamento se dá na tarifa para reconocerlo e que isso está vigente aqui estão as estadísticas efectivamente 70% 69% é um mercado regulado e o resto não regulado agora con relação ao tema de incumplimento o comercializador em caso de mora pode desconectar al usuário pode desconectarlo do serviço isso diz a norma ele tem que avisar em uma conta ele diz a a seguinte se não pagou o pode desconectar tem que avisar na mesma factura isso é tudo sem embargo a jurisprudência da corte constitucional a hecho que na práctica isso na realidade não pode fazer que diz a corte constitucional basicamente há uns bienes constitucionalmente protegidos então você não pode desconectar a seus usuários se é um hospital uma escola estabelecimento de segurança terrestre que não sei que é isso e centros penitenciários cárceles então em consequência nem os hospitais nem as escolas nem as as cárceles pagam e outros são os usuários constitucionalmente protegidos pessoas aquelas são pessoas e outros são pessoas constitucionalmente protegidas e aqui a lista se fez bastante complicada porque dizem pessoas de terceira edade ancianos discapacitados embarazadas enfermos menores de edad se em alguma casa falta alguém assim o adopta então não se pode não se pode implementar depois há um tema de carteria evidente e a pergunta é quem o asume o comercializador quem vai asumir esse dinheiro que não se recupera de difícil recuperação então vamos a ver que soluções se han estabelecido em colombia porque obviamente todo isso não pode ser carga do comercializador impossível não seriam viáveis não seriam sostenibles então digamos os ajustes ao mercado minorista está e esta é a lista a implementação do cargo fijo já falamos que hoje é cero pero por menos já aparece na fórmula a modificação de limites ao mercado livre que também está contemplada para quando o dinheiro aparezca no presupuesto o reconocimento de perdidas comerciales vamos a desenvolver este esquema de compra eficiente de energia para os usuários regulados e por aí derecho para não regulados porque a ideia é que o esquema sirva para eles também e a definição e reconocimento de costos de ese prestador de última instancia que queda con os usuários ao final do dia então no costo de comercialização está a sumatoria do cargo fijo e o cargo variable costo variable de comercialização que tiene o costo de energia os cargos por transmisión por distribución por las pérdidas técnicas reconocimento de las pérdidas recuperables se llaman así las restricciones de la red que se asumen también la tarifa todo multiplicado por esto es un margen todo esto es un margen un porcentaje del margen operacional que se le reconoce al comercializador por la actividad que desarrolla la recuperación de cartera que es donde me quiero detener y el costo de financiación del efectivo o sea el flujo de caja porque el comercializador factura tiempo después de que tiene que pagar en el mercado mayorista y le pagan esa factura todavía más tiempo después entonces también se le reconoce una tasa de financiación de mercado del costo del dinero en el tiempo al comercializador entonces en el tema de recuperación de cartera lo que se ha hecho es definir unos usuarios especiales entonces en esos usuarios especiales están tres grupos de usuarios están los usuarios que quedan en zonas remotas o sea en zona rural que es más difícil obviamente la atención de esos usuarios más costoso usuarios de barrios subnormales ellos tienen electricidad y acueducto pero acueducto la verdad más o menos pero electricidad sí porque se llevan las líneas de una manera que no está autorizada que no es legal esos barrios consumen servicios públicos pero nadie se los ha instalado oficialmente y los usuarios de difícil gestión o sea esos usuarios que no pagan de los que mencionaba ahorita por el tema de los fallos constitucionales pero quien lo creyera también muchas entidades públicas que no pagan por ser entidades públicas entonces que se le reconoce al comercializador acá muéstreme sus datos históricos de cartera de difícil recobro o de estos otros usuarios de barrios subnormales o de esos usuarios rurales dígame cuánto le ha costado pero datos históricos que yo voy a ir a verificar en la información que usted me tiene que entregar con frecuencia al supervisor y a partir de eso yo le estimo a cada uno o sea es diferente para cada comercializador cuánto le voy a reconocer por ese por ese dinero que usted definitivamente no logra recuperar cuénteme también las gestiones que hace para recuperar porque no le pagan etc todas las todas las razones del mundo y a partir de ahí el regulador uno por uno les fija un cargo diferente y lo hablamos ahorita también el tema hace mucho sentido porque el tema es muy de regiones hay unas regiones donde se recupera menos la cartera otras donde se paga mejor en fin luego esta es la solución pues que le ha dado nuestro regulador para que esto sea para que la actividad de comercialización sea sostenible financieramente ahora el otro tema de la actividad de comercialización es como compra entonces se ha buscado un esquema de compra eficiente digamos que en nuestro caso esta línea que es como fucsia muestra las compras para el mercado de usuarios libres no a como compran los usuarios libres no a como se compra en el mercado mayorista para atender usuarios libres y esta verde es la que a como compran para el mercado regulado entonces esa diferencia se ha mantenido entre 20 y 40 pesos que pues si yo estoy hablando hoy de un precio de bolsa de 60 pesos estamos hablando de mucho dinero porque es esa diferencia parece ser por el hecho de que en la en la tarifa se puede comprar de cualquier manera no están los incentivos dados en la tarifa para que haya una compra eficiente entonces para para comprar para el usuario regulado se puede exponer el usuario regulado 100% a bolsa ahorita me contaban que acá tiene que estar contratado en el 100% entonces estamos en los dos extremos un comercializador puede dejar al usuario expuesto 100% a bolsa o puede contratar y los contratos los precios de los contratos los puede transferir a la tarifa ese sí con un referente que se llama que es como un precio promedio del mercado de a como contrata el mercado digámoslo así entonces y esos contratos no son estandarizados entonces ahí hay de todas las condiciones no tienen que ser claras las condiciones ni transparentes y entonces llega el niño a veces y se sorprende el usuario entendiendo que quedó expuesto a los precios de bolsa en niño entonces son cosas que si se quiere lo que lo que se ha revisado el mercado colombiano es que el tema de contratos es a lo que hay que prestarle más atención esta es la forma en que se cubre la demanda nosotros no tenemos esas subastas centralizadas para comprar a plazos muy largos no somos muy buenos para contratos de largos plazos en el mercado colombiano da mucho miedo el riesgo de crédito entonces se hacen bastante cortos esos contratos a 1 o 2 anos el pareto del 80% del mercado está contratado a 1 o a 2 años para lo que es el mercado regulado y estas caiditas de acá estas obedecen a los veranos enero a marzo en Colombia entonces para los veranos también se contrata menos para atender la demanda obviamente los generadores ofrecen menos menos contratos esperan a ver los precios altos que se dan normalmente en el verano y aprovecharlos el verano pues de este año de 2017 ha sido totalmente atípico con precios de 20 dólares entonces si uno se va a 5 años vista esto es lo que tiene de contratar estos 2022 o sea cuánto hay contratado a 5 años para atender la demanda regulada en Colombia no no hay pues es esto menos de un 5% ¿qué esquema se ha venido proponiendo? entonces un mercado organizado y el mercado organizado pasa por tener unas subastas muy frecuentes unas subastas como un mercado primario donde generadores comercializadores se encuentren en un sistema de negociación a transar contratos estandarizados para que esos contratos sean más líquidos para que las condiciones sean más transparentes y más claros más fáciles de valorar el resultado de esas subastas periódicas iría a una cámara de riesgo central de contraparte que es la que va a hacer la compensación la liquidación y lo más importante actuar como contrapartida estas son unas entidades especializadas en manejar el riesgo de crédito todo va allá ellas lo manejan y eso es sector financiero el sector financiero es experto en manejar el riesgo financiero lo asume quien lo sabe manejar y el sector eléctrico se queda atendiendo las preocupaciones y las digamos los temas que son de su expertise sin ocuparse de de estos temas esos contratos se pueden luego negociar en un mercado secundario y en ese mercado secundario básicamente si yo por ejemplo soy un generador que ha pasado mucho un generador que en algún momento estuvo muy optimista sobre cuál iba a ser su generación basada en la oferta hídrica que tiene en sus embalses y resulta que llegó un niño o un verano muy fuerte y no tuvo esa cantidad de agua entonces en vez de cohibirse de ofrecer contratos por si de pronto el verano es muy seco él los ofrece pero si el verano es muy seco va a este mercado y cierra sus posiciones o sea esos contratos que había vendido toma la posición contraria compra y de esa manera cierra sus posiciones y gestiona su riesgo y al contrario con el comercializador en casos diferentes llega una niña que también nos golpea con alguna frecuencia tuvimos dos niñas una detrás de la otra en dos años seguidos casi se derrumba el país que es lleno de montañas se derrumba literalmente y los precios bajan muchísimo y el comercializador había comprado a 200 y resulta que en la bolsa está a 60 pues va y cierra sus posiciones y se va a comprar a la bolsa y le va mucho mejor puede gestionar sus posiciones entonces digamos que yo veo de positivo en el sistema nuestro la libertad del comercializador del generador de armar su portafolio como quiera del usuario también si se contrata si no se contrata qué es lo que hace con la con la inteligencia del conocimiento del negocio que tiene el digamos lo que es más importante para eso es que esas posiciones que yo adquiero en un determinado momento con una visión que tengo de futuro no se tengan que quedar estáticas y un mercado de estos lo permite porque cuando yo sé que mi contraparte se llama cámara central de riesgo que son unas entidades financieras que en el orden internacional ya se sabe cómo funcionan todas siguen las mismas reglas están muy bien estructuradas gestionan el riesgo de manera excelente son las encargadas de es mi contraparte o sea a mí lo que me tiene que preocupar es que la cámara de riesgo se quiebre y quien conozca el esquema de cámara de riesgo sabe que eso es bastante improbable entonces yo puedo contratar en una dirección en la otra rebalancear mi portafolio hacer cosas muy diferentes conforme yo vaya teniendo más información del mercado y de manera que mi negocio sea más rentable pero no hice unas apuestas definitivas que no puedo cambiar y rebalancear en muchos años porque ahí sí es un poco cuestión de suerte ¿no es cierto? ¿cómo me voy? el otro tema que tiene interesante cámara de riesgo es el tema de la exigibilidad de los contratos siendo la contraparte la cámara de riesgo siendo el régimen el régimen financiero están muy bien armados muy bien protegidos para hacerlos exigibles cosa que en los contratos bilaterales que usamos en nuestros mercados pues nos da bastante más trabajo hacerlos exigibles bueno estas son las las condiciones que hacen de estos esquemas algo bien interesante llamo la atención por ejemplo el principio de finalidad de las garantías que lo tienen las cámaras de riesgo yo le entrego garantías a la cámara de riesgo y son de ellas de ella aunque sean garantías mientras que si usted le entrega garantías a su contraparte eso es parte de los bienes del deudor nunca sale del patrimonio del deudor o sea que si hay un proceso bancarrota entran a ser parte de la masa liquidatoria ese es un tema bien interesante garantías más eficientes porque la cámara de riesgo recibe una variedad de garantías mucho más amplias que las que acostumbramos en nuestros mercados eléctricos y allá todo el mundo participa en igualdad de condiciones el precio se forma uno igualito porque no hay prima de riesgo no hay prima de liquidez lo único que hay es un precio limpio para el kilovatio hora eso es a lo que transó todo el mundo y no importa quién seas si eres de buen crédito si eres de mal crédito no importa a cómo te van a cobrar te van a cobrar a lo mismo porque la contraparte siempre es la cámara de riesgo entonces no importa quién es quién está del otro lado de mi contrato bueno y el otro tema tengo muchos temas pero ya veo que el tiempo se me agotó hace rato es el prestador de última instancia quería detenerme un poco acá en qué hemos avanzado en las discusiones en este tema en el mercado colombiano en principio es el distribuidor o el comercializador integrado con la red o sea comercializador distribuidor o el incumbente eso para el caso de los comercializadores independientes cuando llega el caso en que no pueden atender a sus usuarios pues lo atiende ese prestador de última instancia pero cuando el que no puede atender a sus usuarios es el comercializador distribuidor el incumbente entonces ese tema aún no está del todo resuelto o sea quién va a atender a esos usuarios hoy los atiende la superintendencia entonces cuando ese incumbente no puede cumplir la superintendencia interviene y entra a encargarse de la prestación del servicio obviamente ellos no son comercializadores ni son agentes del mercado luego la historia nos indica que no lo han hecho bien no es lo ideal lo ideal es que entre temporalmente pero pronto se resuelva el tema de quién se va a encargar en forma definitiva de esos usuarios o sea el tema vuelva a la normalidad ¿qué se ha pensado con relación a eso? que sea la superintendencia o el regulador ex ante que tenga unos agentes precalificados para prestar este servicio es la idea entonces que en el momento en que se presente la situación llama a los precalificados y les dice quién me ofrece un mejor precio para atender este mercado eso es eso es lo que lo que se tiene considerado pero en este momento todavía no está la regulación está en la agenda regulatoria de nuestro regulador pero no está no está afuera el otro tema del prestador de última instancia es a cómo a cómo atiende el prestador de última instancia esos usuarios que le llegan entonces hoy el incumbente lo está haciendo a nada a cero pesos o sea en la fórmula tarifaria hoy por fin está algo que dice suma al costo variable que les mostré ahorita ahí sume puy sume prestador de última instancia pero también dice abajo hoy es cero como hizo con el cargo fijo hoy es cero más adelante voy a reconocer un valor entonces los incumbentes llevan mucho rato atendiendo a los usuarios que les llegan de pronto de manera inesperada y sin que se les remunere de una manera especial por asumir a esos usuarios lo otro es cuando ocurre una situación de un comercializador que no puede atender a sus usuarios recuerden que los usuarios pueden escoger comercializador se pueden ir los regulados y los no regulados y los libres entonces quienes se van aquellos a los cuales los recibe algún otro con mucho gusto pero y quienes se quedan aquellos a los que nadie quiere atender porque son carteras son usuarios especiales de difícil recuperación de zonas rurales alejadas usuarios mucho menos rentables entonces todo eso le queda al prestador de última instancia pero insisto está por fin en la fórmula tarifaria que va a haber que hay un cargo que se llama prestador de última instancia pero que hoy es cero está fijado en cero y no se le reconoce en el caso nuestro entonces dentro del mapa de de sostenibilidad financiera de la de la comercialización este es todo el recorrido que hemos ido dando en el en el caso colombiano el tema de idoneidad de agentes este es un tema pues ya de que no haya dineros allí de lavado de activos de financiación del terrorismo es lo primero que revisamos cuando ingresa el mercado la capacidad de respaldo de operaciones no se necesita patrimonio mínimo si se necesita en muchos otros mercados tener un patrimonio mínimo para usted ser agente del mercado en Colombia no sin embargo cuando va a transar si tiene que tener un respaldo o patrimonial o porque hace coberturas o porque tiene generación en el mercado a corto plazo para la bolsa pedimos garantías y también se puede cubrir mediante futuros en otro sistema de negociación que se llama Derivex que es como una bolsa para valores pero especializan en derivados estandarizados financieros está el tema del mercado organizado de contratos y la cámara de riesgo todo esto que hemos venido discutiendo y que ya les presenté está por supuesto y nunca puede faltar el tema de supervisión y vigilancia el seguimiento de alertas tempranas y el completar el tema de prestador de última instancia que se determine cuál va a ser la remuneración y la forma de selección de ese prestador de última instancia y este ya sí tiene que ver más con temas legales y de cumplimiento que no lo mencioné pero básicamente ese es el mapa con el cual nosotros nos nos guiamos en todo en todo el tema de sostenibilidad financiera de tanto el mercado mayorista como para el mercado minorista preguntas si tienen alguna pregunta o después muy bien de sostenibilidad de sostenibilidad de abracel que conduzirá os debates convidamos o senhor eduardo teixeira e a senhora cecília maia para discussão dos temas apresentados aos que desejarem fazer perguntas as recepcionistas já estão nas laterais do auditório com o microfone bom dia então eu vou conduzir aqui a organizar as perguntas quem que pretende começar eu tenho algumas perguntas se vocês quiserem vou começar aqui com uma pergunta para o doutor eduardo teixeira eu entendi que o comercializador de último recurso atende aqueles consumidores economicamente vulneráveis e outros que não desejaram migrar para esses consumidores vulneráveis tem uma tarifa social que é estabelecida e um desconto na rede e para esses outros que não desejaram migrar eles pagam a mesma tarifa que é uma tarifa maior do que do mercado normalmente efetivamente é assim o comercializador do último recurso eu diria que tem dois tipos de clientes os clientes que nós tipicamente chamamos de clientes durmentes aqueles que no processo de liberalização ainda não migraram para um comercializador do mercado e esses pagam uma tarifa que é integralmente definida pelo regulador portanto nas duas componentes a componente do acesso que remunera a atividade de distribuição ou seja a transporte e a operação de sistema e a componente de energia e comercialização em que os custos aceitos pelo regulador compreendem a aquisição de energia por parte do comercializador e custos de comercialização portanto o valor integral desta tarifa resulta tipicamente num preço mais alto que o preço praticado pelos comercializadores em regime de mercado até porque o regime legal prevê que haja um agravamento desta tarifa como fator incentivador da mudança para o mercado livre mas dito de forma simples os comercializadores de último recurso praticam para os seus clientes a tarifa fixada pelo regulador a tarifa social o esquema em que a praticam é igual a todos os outros comercializadores e há um desconto na componente de acesso bom dia bom dia meu nome é Leonardo Santana da Bragel uma pergunta para o doutor Eduardo Teixeira nós ouvimos na preleção da Sicilia sobre algo semelhante que a gente encontra no Brasil sobre o risco de não pagamento de não pagamento de um consumidor final existe uma no Brasil pelo menos uma tendência de muitas vezes justiça proteger o consumidor na hora de fazer o corte efetivo vi na sua apresentação que o tempo você precisa fazer um aviso de 20 dias com antecedência para fazer o corte mas eu queria saber só a parte operacional se esse corte de fato é realizado e se há alguma forma desse consumidor recorrer a essa ação do comercializador efetivamente há os 20 dias de pré-aviso estão pensados até para prever que o cliente possa pagar dentro desse prazo o valor que tem dívida é uma situação que acontece com alguma frequência e se dentro destes 20 dias de pré-aviso houver o pagamento o corte não é tornado efetivo a questão que coloca se do ponto vista da justiça de aplicação mandatória de uma regra de suspensão da interrupção se isso ocorre não ocorre tipicamente o mais comum é que os cortes que não são constitucionados não são constitucionados o que o cliente está a fazer não sei se era essa a sua questão a dúvida era só se efetivamente ocorre o corte do consumidor bom dia é o Franklin da Coppel parabéns pela apresentação Cecília parabéns também Eduardo eu vou direcionar a pergunta pelo Eduardo por uma afinidade de idioma o Leonardo acabou fazendo a pergunta que eu ia formular para você sobre a efetividade do corte em função do poder judiciário então vou tentar adaptar para entender um pouquinho melhor esse processo começando talvez eu não tenha entendido você possa ter falado começando com quem faz efetivamente a leitura do consumidor se é o comercializador e o distribuidor e a segunda parte da pergunta quem faz após a leitura quem faz o faturamento se é o comercializador ou se é o distribuidor porque pelo que eu entendi o consumidor recebe uma única fatura onde consta todas as partes a serem pagas no Brasil a gente tem um sistema um pouco diferente o consumidor recebe duas faturas e daí ocorre o fenômeno que o Leonardo falou ele escolhe o que pagar paga o fio não paga o comercializador e a gente tem uma dificuldade em cortá-lo então só gostaria de entender um pouquinho melhor esse processo em Portugal os clientes têm um contrato só e portanto só uma fatura a fatura lá dentro tem aquelas duas não se está a ouvir a fatura lá dentro tem duas componentes a do acesso e a da energia a leitura é feita pelo distribuidor e é comunicada ao comercializador o distribuidor também vai faturar ao comercializador a componente do acesso esta componente faturada pelo distribuidor o comercializador vai incluir na fatura final ao cliente o cliente só recebe uma única fatura portanto não há a possibilidade do cliente escolher pagar o fio e não pagar a energia portanto quando paga a fatura ou paga toda a fatura ou não paga parte alguma da fatura portanto esse regime não existe depois existem pequenas variações que têm que ver com por exemplo ofertas em que o comercializador tem uma tarifa que é igual todos os meses o preço que é pago é igual todos os meses e depois no final do ano faz um acerto mas mesmo nesses regimes a fatura é sempre única e depois o comercializador o que está a fazer é todos os meses a liquidar ao distribuidor o faturamento do acerto em função das medidas do contador marcado em caso nosso é igual é uma só de fatura nós resumimos todos os cobros a través de sua fatura no mercado maiorista e ele suma os adicionales do custo de comercialização depois o usuário não pode escolher há algo que quero contarles da experiência nossa eu lhes disse o tema esse de não pago é um tema muito regional e em ocasião é muito de gestão há regiones onde o recobro é bastante bom e é se organizou um sistema de prepago onde com uma tarjeta de 3 dólares compra a energia de a semana obviamente isso implica inversões por parte do comercializador em medicamentos não é certo medidores mas funciona bastante bem e cada consumidor vai simplesmente comprando para o que lhe alcança isso evitou muito esse tema de cortes e de custos de recado endrio da américa energia eu na realidade tenho duas perguntas uma para Cecília e outra para o Eduardo a questão do comercializador varejista sempre passa por dois pontos cruciais que é a garantia de quem fornece energia de quem vai receber e tem poder eventualmente para acionar um corte daquele fornecedor e o segundo ponto é quem é o provedor de última instância e como ele é remunerado então nesse aspecto eu gostaria de uma observação que me parece que o sistema colombiano não conseguiu endereçar adequadamente nenhum desses dois temas tendo um prazo razoável vamos dizer assim de mercado operando foi citado até que uma das alternativas é fazer um leilão uma subasta para que alguém ofereça algum preço mas o mercado acaba reagindo assim se a garantia é zero se não se pode mensurar o risco não há preço que pague essa oferta essa é uma questão que eu gostaria de ver endereçada e a outra para o Eduardo é o seguinte no mercado de Portugal até segundo a Serra a agência de cooperação de entidades reguladoras Portugal é dos mais avançados vamos dizer assim na parte do mercado livre da Europa com 90% sendo atendido pelo mercado livre mas lá existe um domínio bastante forte por parte da EDP de 85% do mercado aproximadamente como é que ele enxerga isso qual o real número de agentes hoje no Portugal como comercializador e como a agência portuguesa vê de certa forma essa falta de competição no mercado português o que isso atrapalha ao consumidor que na última instância deve ser beneficiado muito de acordo com sua apreciação o tema do prestador de última instância e como se vai remunerar quando eu tenho um conjunto de usuários de muito diversa natureza é muito difícil de resolver o tema é que assim é que o a regulador algo que foi sugerido para o caso nosso é separar esses usuários separar os usuários especiales que assim os chama a regulación e os usuários tradicionales seguramente habrá oferentes na subasta se formará um preço interessante eficiente e para esses outros constituya um prestador de última instância especializado e remunerar de uma maneira diferente algo como o que entendo que há parecido em Portugal algo como esse estilo realmente o comercializador de último recurso em Portugal é para esse conjunto de usuários chamados especiales então essa poderia ser uma solução em nosso caso definitivamente e a tarifa é muito diferente como como evitar arbitragem porque em outros países como a Espanha ocorreu isso em determinadas situações de preço alto alguém vai para o provedor de última instância quando o preço baixa volta para o mercado normal e fica oscilando parecido a lo que hoje temos entre o usuário livre e o regulado o usuário livre se se devolve ao regulado se tem que quedar três anos então isso evita que este entrando e saliendo porque é muito difícil atendê-lo nessas condições eu se calhar antes de responder à questão mencionava aqui algo relacionado com o que a Cecília acabou de referir e que eu podia ter referido na minha apresentação e não o fiz esta esta basculação entre mercado regulado e mercado livre é efetivamente do ponto de vista de criação de um ambiente de mercado algo que é problemático aquilo que referia em relação a Espanha de poder embascular entre a tarifa do comerciador do último recurso e a tarifa do mercado em função da oscilação do preço nem sempre resulta bem e no início deste ano janeiro houve preços significativamente acima daquilo que é a média dos últimos 3, 4 anos no mercado grossista e isso reflete-os no preço variabilizado do comerciador do último recurso e o que aconteceu em Espanha foi uma tensão enorme muitas das vezes esta tensão até gera a apetência dos políticos de intervirem e foi pré-anunciada em Espanha que o regime da tarifa variável do comerciador do último recurso estaria a ser repensado num ambiente de mercado saudável é bom perspectivar-se isso com alguma antecipação no caso português nós tivemos a sorte de prever logo de início que uma vez saindo do regulado já não se pode voltar ao regulado a menos que sejam clientes vulneráveis portanto eu por exemplo se tivesse um contrato no comerciador regulado porque ainda não tinha escolhido ir para o mercado a partir do momento em que o fizesse já não poderia regressar ao comerciador regulado porque não sou elegível para a tarifa de produção e este é um aspecto importante para dar alguma estabilidade e previsibilidade à atuação dos agentes de mercado dos comercializadores na questão que coloca efetivamente do ponto de vista de penetração do mercado livre Portugal está entre os países com uma mais elevada penetração dos comercializadores em regime de mercado não há muitas outras experiências em que isto seja mais pronunciado a nível da União Europeia acontece e é real que sobretudo no segmento de mercado retalhista clientes domésticos a concentração de mercado é elevada e o peso do incumbente da EDP do grupo EDP é efetivamente elevado com 85% do número de clientes não 85% da energia mas 85% do número de clientes é óbvio que na atuação do regulador há aqui uma preocupação sempre muito grande com as questões de concorrência prevenção de uso e abuso do poder de mercado as questões de efetiva separação dos papéis entre comercializador e distribuidor convenhamos quando nós temos um grupo verticalmente integrado para um comercializador que está neste grupo os canais de distribuição no fundo se está a distribuir a energia elétrica o fornecimento é um serviço e portanto também requer canais de distribuição desse serviço os canais estão mais facilmente ao dispor deste comerciador portanto requer do regulador uma atenção muito significativa e um conjunto de regras de prevenção naquilo que é as obrigações de separação das atividades muito estrangeiras pese embora isso os 85% de cota do número de clientes do grupo EDP reflete a realidade mas não é uma realidade que é singular em Portugal o que acontece é que Portugal por ser um país relativamente pequeno no contexto europeu nós temos como que uma única região todo o Portugal continental é uma única região se eu for para Espanha ali ao lado eu também encontro com relativa facilidade zonas onde o grupo Endesa era um incumbente e em que o comercializador livre do grupo Endesa tem uma cota de mercado desta magnitude mesma coisa em relação à Iberdrola mesma coisa em relação à gás natural penosa em Espanha dependendo um bocadinho da distribuição regional na Alemanha acontece exatamente o mesmo se nós formos ver algumas zonas da Alemanha o grupo RWE tem uma expressão muito significativa em outras o grupo EON isto tem um bocadinho que ver com o enfoque regional num país pequeno o perímetro regional e nacional confundem num país de dimensão maior as regiões estão matizadas e portanto a cota aparece artificialmente diluída nessas comparações que são promovidas pelo CEA mas é algo que tem que merecer sempre uma atenção muito permanente por parte do regulador e nós temos alguns mecanismos de regulação aquilo que nós chamamos de regulação assimétrica para os comercializadores mais pequenos as regras às vezes são um bocadinho mais facilitadoras justamente para não haver barreiras à entrada para a participação no mercado e de modo a contradiar aquele que é o peso mais significativo dos grupos incumbentes obrigado obrigado doutor Teixeira tem mais alguma pergunta estamos aqui já um pouco adiantados na hora tem mais uma por favor só enquanto não faz a pergunta a pergunta da doutora Cecília repito a pergunta do Leonardo há efetivamente cortes consegue-se fazer cortes dos que não pagam na Colômbia consegue-se os consumidores que não pagam consegue-se cortar o suprimento é possível efetivamente ocorre se ocorre geralmente ocorre mas o que acontece é que imediatamente se faz o corte depende do usuário pode recurrir a justicia a dizer a corte constitucional disse e eu estou em um dos casos porque não aplica a todos com a lista tão larga que fiz aplica bastante há um procedimento judicial para defenderse que se chama tutela e é que se algo se faz contra da Constituição ou da interpretação que a corte constitucional de nossa Constituição é um procedimento muito expedito onde ele logra que ele restabeleza no serviço em coisa de horas então digamos a resposta corta é muito difícil sem embargo a regula está aí e se pode tentar fazer a cumprir obrigado aqui o Diego da Engie é só uma pergunta como no mercado de Portugal é garantida a expansão já que é predominantemente livre ou seja provavelmente são contratos com prazos menores e como se garante a expansão desse mercado da oferta ver se eu entendi bem a questão no fundo é se há antes se calhar dizer que o consumo em Portugal praticamente não cresce na verdade de 2011 para 2015 o consumo de ano para ano esteve retrocedendo e no final de 2015 estávamos com o consumo global semelhante ao de 2006 há várias explicações para isso algumas têm que ver com a recessão económica que provoca contração do consumo outras têm que ver com a crescente penetração de medidas de eficiência energética que levam a que tipicamente o consumo global deixa portanto não há uma pressão muito significativa para o sistema se expandir mas numa situação em que isso ocorresse a resposta é dada pelo próprio mercado serão os comercializadores do mercado que têm várias formas de contratualização do seu sourcing de energia que darão resposta ao crescimento da procura da demanda que o mercado venha a registrar podem fazer via mercado spot podem fazer contratação a prazo bilateral e o que foi eu queria repetir a pergunta para Cecília a última então não é só repetir essa pergunta como garantir a expansão no mercado colombiano nós usamos a figura de cargo por confiabilidade reliability markets reliability charts são como os nomes é uma figura que implementaram em New England e nós copiamos com algumas pequenas variações em que consiste a os generadores que querem construir uma planta se lhes abre uma subasta quando o crescimento de demanda as proyeções que faz o regulador o justifica então se abre a subasta por energia firme não é potência não é é um cargo é energia firme você vai comprometer que no peor escenario ou seja no peor niño você vai ter vai ser capaz de gerar esta quantidade de energia e na subasta o que eles ofertam é um valor fijo que eles deseariam receber durante todo o tempo como que tiverem obtenido uma prima por comprometerse pagar de conta um seguro uma prima por comprometerse a entregar essa energia firme durante x número de anos que pode ir até 20 anos então quem paga esse cargo isso vai liquidado sempre na base do preço de bolsa quando nós fazemos o cálculo sempre vai o cargo por confiabilidade mais o que foi a oferta de este generador para que todos os generadores que estão recebendo esse cargo o recebendo periódicamente nós o recaudamos no exten e se o repartimos aos generadores então foi muito exitoso quando se abrem subastas os generadores entram compiten plantas de corto plazo térmicas 1 ou 2 anos e se hacen plantas hidráulicas agora vem o mais grande o mais grande a partir da expansão promovida por esse cargo por confiabilidade agora quando chegam os preços de bolsa mais altos que um techo que é o máximo que vai pagar a demanda em compensação por estar pagando esse seguro todo o tempo se os preços de bolsa são mais altos esse diferencial nos tem que pagar o generador que não é capaz de entregar a energia firme que se comprometeu a quem? aos generadores que se foram capazes de generar nessas condições a organização está nos pressionando gamelo você é a última pergunta bom dia última pergunta aos colegas de portugal e da colômbia aqui no brasil nós temos um problema que alguns consumidores conseguem ter uma decisão judicial e você não consegue efetuar o corte pergunta aos dois o que acontece no país de vocês esse consumidor no caso ele vai esse custo ele vai para o fornecedor de última instância? Cecília de custos variáveis de comercialização se vai reconociendo os pagos de os consumidores de difícil recaudo não todo mas digamos a cartera de um comercializador ou o que não recauda bem cartera de difícil recaudo se chama assim é o 3% de sua cartera então isso se ele demuestra históricamente com dados históricos e que ademais fez gestões para que isso não suceda em a tarifa na resolução que saca o regulador para esse comercializado ele reconhece esse valor dessa cartera ou seja em outras palavras quem paga são os outros usuários os usuários que sim pagam pagam por os que não pagam quem paga os custos dos encobráveis eles na medida em que um cliente depois de interrompido continua a não pagar esse custo cai do lado do comercializador ou do comercializador de último custo os comercializadores em regime de mercado como praticam preços livres podem incorporar no preço que praticam um prémio de risco no preço que praticam em função dos clientes que estão atendendo podem incorporar fazer uma decisão de gestão do próprio comercializador fazê-lo ou não e depois saber se o está a fazer corretamente se seleciona corretamente o risco ou não mas o custo dos encobráveis é um custo interno do comercializador no comercializador do último custo ele é reconhecido na tarifa que o regulador é fim ok agradeço encerramos aqui peço mais agradeço aos dois palestrantes e peço mais um aplauso para eles senhoras e senhores nesse momento faremos um intervalo para um coffee break que será servido no ambiente saindo à direita que as recepcionistas estarão informando retornaremos às 11h45 ok tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto